O frio nesses últimos dias tá sendo bem complicado aqui no Brasil, mas imagine que você está dirigindo no meio de uma nevasca na Noruega, a sua esposa tá grávida, vocês não tem muita comida e pra complicar ainda mais, tá começando a ficar escuro. Tá mais do que na cara que o nosso casal de hoje não pensou muito bem na viagem deles. Então, com toda essa situação, o que vocês fariam se estivessem presos na neve dentro do seu carro, enquanto a temperatura lá fora tá abaixo de zero? Uma situação no mínimo complicada, mas que daria pra burlar com certeza, já que o filme foi inspirado em um caso real. E no ano de 2012, um homem acabou ficando preso no seu carro pela neve durante dois meses sem comida, e conseguiu sobreviver pra contar história. Tem até foto de como ficou o carro dele durante esses dois meses. Bom, então se liga que hoje eu vou te mostrar como isso seria possível. Deixa o like aí e se inscreve pra gente chegar logo à marca dos 20 mil inscritos. Galera, conto com a sua ajuda. E as minhas redes sociais estão aí nos comentários caso vocês queiram me seguir. Então, bora logo pro vídeo. Tudo começa quando a Naomi e o Matt acordam no seu carro. Eles passaram a noite ali dentro e agora o carro dele está completamente coberto de neve. Com isso, a gente acaba descobrindo que eles estavam a caminho da casa da irmã da Naomi. Só que acabou anoitecendo no caminho e uma nevasca muito forte acabou pegando eles. Então, eles decidiram ficar no acostamento e continuar o caminho assim que amanhecesse. Bom, aqui já temos alguns problemas sérios e erros que os nossos personagens cometeram. Isso tudo antes de começar o filme. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Por que você viajaria com tão pouco tempo pra anoitecer? Não era mais fácil você descansar, acordar no outro dia e sair pra fazer a viagem com muita mais tranquilidade? Ou, pelo menos, já que você está nesse lugar que tem um clima muito hostil, pelo menos olhar a previsão do tempo pra ver se vai ter alguma nevasca ou não? Isso poderia salvar a sua vida e é o básico que você tem que fazer antes de sair em uma viagem. É o básico do básico. Você está literalmente com a sua esposa do seu lado e ela está grávida de 8 meses. Como assim você não olha essas coisas que é muito fácil de se fazer? Você teria que ter um plano em mãos pra conseguir se dar bem caso algo dê esse errado. É o básico, galera. Sem contar a comida que você deveria levar e isso acontece em qualquer viagem. Mas deu pra entender aqui o que o Matt fez. Começou a nevasca e ele foi prudente em encostar o carro e esperar porque eles poderiam sofrer algum acidente. Então, foi certo da parte dele. Só que isso funcionaria mais em um clima que existe, por exemplo, aqui no Brasil. Que mesmo no frio, não precisa usar 500 casacos pra se esquentar. Eles estão na Noruega e a temperatura pode chegar a até menos 51 graus. Então, se o Matt deixasse o motor ligado, seria o melhor caso ele quisesse ficar de fato parado ali. Pelo menos assim, o carro não iria congelar. Isso é um caso sério. Se você for pego por uma nevasca a muitos quilômetros da próxima cidade, isso pode acabar se tornando mortal pra você. Então, o primeiro erro deles foi de estacionar sem deixar o motor ligado. Eu sei que tem um lance de todo combustível acabar e você acabar ficando do mesmo jeito preso ali. Bom, mas saiba que um carro parado consome bem menos do que ele andando. Então, se o tanque estivesse cheio, eles poderiam deixar o carro ligado e continuar do caminho deles de manhã. Pelo menos, na teoria. Além disso, eles estão em uma viagem grande. E eles deveriam ter tomado precauções e levar combustível extra pra caso desse alguma merda. É o básico do básico. Todo mundo quer sobreviver e todo mundo pesquisa como fazer isso em algumas situações. Além disso, eles não levaram muita comida junto. E eu não consigo entender, porque quando eu vou fazer uma viagem, por exemplo, aqui do interior de São Paulo lá pro Meião, eu simplesmente levo uma cesta básica junto. Só pra garantir que a fome vai estar controlada durante todo o percurso. Além de bastante água, porque isso é muito necessário. Mas eles só levaram um pouco de nós, um sanduíche que foi comido nos primeiros minutos de filme, e dois litros de água. E eles não têm nenhum combustível extra pra uma viagem grande. Só que, pra compensar, eles têm um celular. Só que ele tá com a bateria muito fraca. Isso é muita imprudência dos dois, porque a gente não precisa de uma nevasca pra ficar preso no meio do nada. Sério, o celular deles, além de tudo, não é daqueles que descarrega rápido. Pô, pra descarregar um celular desse aí, você tem que estar no mínimo umas 5 semanas sem carregar ele. Com certeza. E pra vocês terem uma noção de que não depende só de uma nevasca pra você ficar nessa situação, qualquer outra coisa, como por exemplo, uma pane no motor, poderia fazer isso acontecer. Esse despreparo todo me dá ânsia desses dois. De verdade. Eles acharam que eles iriam sair de um canto ao outro, de uma distância muito longa. Sem precisar de comida, água e até mesmo combustível extra, você nem sabe onde estão os postos ali. Bom, mas eles não pensaram nisso. E só ficaram culpando um ao outro. Bom, o que eles fazem no começo é fazer um pequeno inventário do que eles têm, já que não é muita coisa. E isso é muita imprudência. Olha o tamanho desse carro, caberia coisa ali arrudo. Eles têm uma caixa de fósforo e algumas velas, além de comida que se racionada da maneira certa duraria 12 dias. Só que eles também têm um mapa com uma localização aproximada de onde eles estão. E bom, nós temos duas opções aqui. Ou você fica dentro do carro e espera alguém passar e perceber que você está ali. Ou quebra as janelas e continuam andando a pé. Digamos que os dois caminhos aqui têm os seus prós e contras. Mas eu já sei muito bem o que eu faria nessa situação. A primeira coisa era aproveitar que ainda estava muito cedo e tiraria a neve que tem pelo menos nas portas e janelas. Isso não seria muito difícil, porque a neve que estava ali no carro ainda estava bem fofa, porque era neve recente e caiu na noite. Então, com isso, eu ficaria, por exemplo, uns três dias dentro do carro. Sim, parece muita coisa. Só que comparado ao que vai acontecer aqui, isso não é nada. A gente tem comida e água para esses três dias que eu acabei de falar. Dá para sobreviver de uma forma confortável ali durante esse tempo. E caso alguém passe, as janelas vão estar abertas para as pessoas me verem e me salvarem. Simples. Só que eu só ficaria ali durante esses três dias, porque o frio só vai piorar. Não tem sinal de melhora. Olha onde eles estão. Olha a situação. Não vai melhorar. E bom, a comida também vai acabar. Então a gente só vai ficar mais fraco com o tempo. E qualquer tipo de intervenção vindo da nossa parte, não vai resultar em nada. Então, antes da gente depender dos outros, eu esperaria. E se ninguém chegasse, eu iria para o plano B. Que seria simplesmente sair. E como a gente ficou tirando a neve das portas, isso não vai ser de grande problema. Até mesmo, aquela janela no teto funcionaria muito bem nos primeiros dias. Porque como a neve ainda era fofa, porque fazia pouco tempo que ela tinha caído, ela simplesmente iria desabar dentro do carro. Assim você conseguiria sair bem de boa. Bom, aqui nós podemos ver que o Matt segurou por tanto tempo a vontade de sair dali, que as portas e janelas congelaram. E a neve endureceu bastante. Então, ele usou uma vela para tentar descongelar o vidro e abrir a janela. Provavelmente, muitas pessoas vão falar que água eles teriam de monte por conta do gelo que está ali. E era só abaixar a janela e raspar o gelo e pronto, você estaria hidratado. Porém, não é assim que as coisas funcionam. Tomar gelo tem lá os seus problemas e pode ser muito complicado. E isso deve ser levado em conta. Diante a situação deles, se eles ficarem comendo gelo, o perigo de hipotermia é muito grande. E isso não é recomendado de jeito nenhum. Porque se a temperatura do corpo abaixar, você já era. Até mesmo em climas mais quentes, como aqui no nosso, isso não é nem um pouco recomendado. Então, não coma gelo. Porque se o seu corpo abaixar a temperatura, você vai ter hipotermia e, consequentemente, vai morrer de uma maneira horrível. Vocês também podem pensar na possibilidade de mijar no gelo para ele derreter. Até porque a urina é quentinha. Só que eu tenho uma péssima notícia para te dar. O gelo não derrete dessa forma. Se você tentar fazer isso, ele só vai ficar ainda mais congelado e com cheiro de mijo. A única forma de derreter o gelo é com o sal feito especialmente para isso. Então, não mije no gelo. Porque as coisas só vão piorar bastante. Lembra que eu disse que eles têm um telefone com pouca bateria? Pois bem, isso era muito importante e seria bem útil se os dois não fizessem merda. Primeiro de tudo, é que se a gente tivesse limpado a porta antes da neve endurecer, eles iriam ter uma conexão muito melhor do lado de fora que poderia ajudar. Eles deveriam deixar claro que, assim que conseguissem manter contato com alguém, fizeram apenas as coisas certas sem enrolação. Porque a bateria vai acabar. Só que eles não fizeram isso. Quando a Naomi conseguiu falar com o pai dela, ela simplesmente ficou chorando no telefone e a bateria acabou. Pronto, nenhuma informação útil acabou saindo dali. Não dá para entender o que se passou na cabeça dela nesse momento, só que pronto, agora a única chance delas acabou saindo. Ela poderia simplesmente mandar um SMS para várias pessoas, dizendo a sua situação e a localização. Porque isso com certeza não puxaria bastante a bateria e a gente atrairia a atenção de bem mais pessoas. E bom, os nossos personagens ficaram durante 15 dias ali, sem fazer absolutamente nada pelas suas vidas. Eles nem mesmo chegaram a estudar o mapa e a localização deles. Isso é bizarro. Eles ficaram só ali, sem fazer nada, um olhando para a cara do outro. E cara, como pessoas assim querem sobreviver? Se eles tivessem calculado o tempo até a cidade mais próxima, nós teríamos duas pessoas vivas e a criança não iria nascer nessas condições. Sim, o Matt acabou tendo hipotemia e faleceu no banco da frente do carro sem poder fazer nada. Tá vendo? Esse é o nível da coisa toda. A Naomi agora com a sua filhinha em mãos tem que agir, porque senão as duas também vão falecer. Passando por isso, já tem 24 dias e elas ainda continuam lá. Até que a Naomi consegue perceber que o gelo da janela está derretendo. E nessa, ela consegue tirar a neve e sair de lá. Então ela com a filha dela foram na direção contrária que o carro estava indo. E depois de apenas umas duas horas, conseguiram chegar em um hotel no meio de toda aquela neve. E assim, acabaram sendo salvas. Tá vendo a situação como se complicou bastante e poderia facilmente ser evitada se eles estivessem sido mais ousados? Logo nos primeiros dias que estavam presos ali? Isso é no mínimo bizarro, porque o Matt queria ficar no carro e esperar por ajuda. E bom, se eles tivessem visto o mapa e saído logo pela manhã, com certeza o Matt poderia ter sobrevivido. Eu dei as dicas aqui, só que eles fizeram totalmente ao contrário e passaram por essa situação bizarra. Não foram dias fáceis, mas dava pra ser melhor se eles saíssem da zona de conforto. Mas e você nessa situação? Você conseguiria escapar do carro preso abaixo de zero graus? Deixe aí nos comentários pra me saber o seu plano. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. E até a próxima!